TV Artilheiro Vem trabalhar lá, sem aquela camisa 10 Aquele camisa 10 Bate falta, coloca o atacante Na cara do gol, que finaliza de fora da área Que vem agregar Que vem somar E acertou o desafio de vir para o Fortaleza Tinha outras propostas, até de divisões Superiores Mas estudou o clube Entendeu a necessidade Entendeu como um projeto que seria bom para a carreira dele E a gente está muito feliz De poder contar com o Pedro aqui Chegou no Sábio Na sexta noite ele chegou em Fortaleza Já foi lá no hotel E foi apresentado no PV De forma para a torcida E agora oficialmente aqui para vocês Então, nossa alegria de estar recebendo o Pedro E que ele possa realmente brilhar Aqui com a camisa do Fortaleza Possa ser feliz na nossa cidade, no nosso clube E nos ajudar nessa caminhada Passo a passo, jogo a jogo Em busca da classificação Então, deixo aí a palavra agora para o Pedro Ficar com vocês Para todas as perguntas Vou desejar uma boa sorte ao Pedro Primeiro Ele vai falar primeiro, não Pedro Carmona Boa sorte para você aqui no Fortaleza Sport Club Qual foi a sua melhor fase E quais são as suas características Para o torcedor do Fortaleza saber aqui Justamente nessa sala de impressa Boa noite a todos Obrigado Eu acredito que eu tive dois Meus melhores Grandes momentos Na minha carreira Foi no Criciúma Antes de eu me transferir para o Palmeiras E Tive um bom momento também no Náutico Logo no meu início Acho que foi um dos melhores momentos Na minha carreira Acredito que sou um jogador Técnico De bom passe Não sou um jogador de velocidade Mas eu preciso desses jogadores de velocidade Para Para o melhor do meu futebol Tenho como característica também A bola parada Que foi a minha carreira toda Acho que só no Palmeiras Eu não fui o O batedor do time Que tinha o Marcos Assumpção Era bem complicado E Estou feliz de estar aqui Espero que dê tudo certo Pedro, é você Segunda vez no futebol nordestino Já jogou no Náutico O seu primeiro clube no futebol nordestino Agora o segundo Que é o Fortaleza Vem acompanhando A trajetória do Fortaleza Nos últimos anos Essa vontade Se deseja de retornar A segunda divisão O sistema do Fortaleza Vem acompanhando bem Acompanhando bem Os últimos dois anos Contra O Juventude Foi Macaé O penúltimo O Brasil de Pelotas O outro foi Macaé É difícil O turma respeito Não vou citar os clubes Da Série B Mas tem clubes na Série B Que Não é legal estar ali Eu acho que o Fortaleza Tem lugar ali E é o mínimo Que ele tem que estar Pela torcida que tem Pela organização Que está sendo feita Nesse ano Claro que a gente tem que fazer Por merecer E Falar assim A longo prazo É difícil também Então A gente tem que fazer As coisas passo a passo Jogo a jogo E Com o trabalho bem feito As coisas vão se caminhando bem O Fortaleza está começando A achar No time A se achar Dentro do campeonato Também E no meio Que é na sua posição Tem a Ademirson Tem a Everton Tem a Anderson Show Tem uma galera aí Para disputar Como é que você vê Está chegando agora Essa Disputa pelo meio Que está acirrada Como é que você vê isso? Com naturalidade Uma coisa normal Eu acho que Futebol É impossível Não ter concorrência No futebol É o sonho De Todo mundo Que é pequeno Que é ser jogador De futebol Então A concorrência Vem desde cedo E todos os clubes Que eu passei Teve Então Isso é normal E quanto mais qualidade Melhor Porque Todo jogador Vai se esforçar Para tentar pegar O seu lugar Pedro Eu estava vendo Umas atuações Tuas Novo Horizontinho Bola parada Boa movimentação Pelo meio campo O que é que você pode Querer que você falasse Sobre isso O que é que você pode Contribuir para o Fortaleza E claro Conquistar ali Essa posição E a confiança Do Bonaventor O que eu posso Contribuir Eu acho que Sempre com disposição Primeira coisa Tem que ter disposição Senão não se consegue Nada Acredito que eu posso Contribuir bastante Na parte técnica Na parte de Manter a bola No ataque No chão Tentar Tentar fazer O time Tentar não fazer O time Fazer ligação Direta Tentar manter a bola No chão Como sempre E com a ajuda Dos atacantes Também Eu dou boas assistências O que foi o seu título Para melhor O que foi o seu título Para melhor O que foi o seu título Eu fiz um bom campeonato Eu fiz Foram 15 jogos Na fase classificatória Eu joguei 11 como titular Entrei em 2 Se eu não me engano Fiz 6 gols E dei 4 assistências Pedro Carmona Tem nome Sobrenome De comentarista esportivo Do bom Que é o Lédio Carmona Da Esporte TV É teu parente? Não Não Tem nada Até é curioso É um nome Difícil Se precisar Para domingo Lá em Cuiabá Arena Pantanal Palco de Copa do Mundo Fica à disposição Do bom amigo Pedro Carmona Bom Assim É dia a dia Estou sentindo o meu corpo Acredito que não Está muito cedo ainda E como a moça falou Está todo mundo Em um ritmo bom Está todo mundo Em uma pegada boa Então Não é de qualquer jeito Que eu vou ter uma oportunidade Eu tenho que me preparar bem E aí sim A hora vai chegar Indrô Aqui atrás Eu estava vendo os vídeos Seus também Quero saber Que comemoração é essa Que dedo na cabeça É isso que você sempre faz Depois de Fazer os gols E também queria já Aproveitar a outra O quão fã De um futebol Jogado com inteligência Você é Porque era uma peça Fundamental Naquele time do Aldax Para essa bola Alá Barcelona Chegar até o gol A comemoração E esse futebol inteligente Bom, primeiro Se vocês querem fazer Eu chorar Porque eu tenho que falar Do meu pai E eu não quero chorar Eu tive Um momento muito difícil Na minha carreira Que foi Me lesão no joelho E Eu rompei dois ligamentos E um tendão Fiquei Minha previsão Era de dez meses Para voltar A treinar normal Eu demorei mais de um ano Para voltar a jogar E E quando eu voltei Eu tive Nunca tinha lesão muscular Na carreira E quando eu voltei Da cirurgia no joelho Eu tive três em sequência Não conseguia ter sequência E E aí eu fui fazer Um tratamento De equilíbrio muscular No Corinthians Pô, dei a vida lá Fiquei 45 dias Detectaram o problema Que era Era desequilíbrio muscular Mesmo a baixa Atividade do músculo Porque quando tu opera Fica muito tempo Com a perna imobilizada Tu perde completamente A tua musculatura E minha musculatura Cresceu Só que de forma Desordenada E E aí quando eu voltei Para o Náutico Eu cheguei No outro dia O diretor lá Me afastou Sem consentimento De comissão técnica De ninguém sabia Ele tomou a decisão Por ele Dizendo que eu não tinha As condições físicas De jogar futebol Que é uma mentira Que existe Quando falam Que foi rotulado De forma injusta Por lesões No cara que se machuca Na carreira Isso é outra mentira também Porque eu tenho 11 anos De carreira E tive quatro lesões musculares Em 11 anos 103 Depois da cirurgia no joelho Onde tinha esse problema De desequilíbrio E agora chegando Na parte do dedo na cabeça Eu pensava em Pensava em parar E largar Não aguentava mais Tanta sacanagem Que é um meio difícil E Meu pai sempre Botava dentro da cabeça Falava Para ter paciência Que Que Tudo ia dar certo E E quando ele Esse dia que ele me afastou Eu não podia mais Me transferir Para ir ao time Então eu fiquei 5 meses Sem jogar E eu não sabia Como é que ia ser o outro ano E Eu voltei Até hoje Não tive nenhuma lesão Estou 2 anos Sem nada E Eu dedico Essa comemoração A ele sempre Pedro Você falou Que é um meio Mais técnico De dar mais espaço De distribuir jogada E essa característica O Fortaleza tem É um time de toque de bola De posse de bola Você acredita Que isso pode favorecer Ao seu futebol Aqui no público? Eu nem respondi A pergunta Do Carlin Também Do Aldax Posso juntar Pode Um pacote só É No Aldax O Fernando de Nisse É uma metodologia De trabalho Totalmente atípica Diferente de qualquer Clube que eu passei Que ele prioriza Muito a posse de bola A movimentação E todos os jogadores Sempre próximos da bola E eu demorei Quase 3 meses Para aprender isso Para aprender O estilo A tática dele As movimentações dele Que é uma coisa Bem mecânica E eu me adaptei Numa posição Que eu não jogava Que jogava como volante E foi muito bom Para mim Aprendi uma nova posição Aprendi muito Com o Fernando de Nisse Eu torço Para que ele pegue Ainda bons clubes No futebol Porque ele pode mudar E acrescentar muito O futebol Em relação ao toque de bola A característica da equipe E a turma também Se isso pode favorecer O futebol Eu acredito que sim Tem jogadores técnicos E eu acredito Que eu possa Que eu possa Me inserir bem Nesse grupo Quando todo mundo Aparece para jogar Se movimenta Se aproxima Facilita esse tipo De jogo Quando se fala Que eu posso acrescentar Nesse tipo de jogo Sim Mas eu preciso Do time também E o time Tem feito isso Então acredito Que vai ser fácil Pedro Para quem jogou A Série A E a Série B Chega a ser um desafio Para você Jogar a Série C É um desafio Foi Eu demorei um pouco Assim Não demorou muito Para eu acertar aqui Mas Eu estava nesse Com essa dificuldade Com essa Nesse pensamento De vir para cá Ou não Só que Eu acredito Que na vida A gente tem que Tomar decisões Que lá na frente Tu possa acolher muito Eu acho que Essa é a situação Aqui É um clube Que não merece Não pode Estar Na Série C E eu quero Fazer parte Dessa nova história Então Eu estou aqui Muito motivado E acreditando Que as coisas Não aconteceram O que é que Você sentiu Desse grupo Do tricolor de aço E o que é que Você pode dizer Para o torcedor Do Fortaleza Que há muito tempo Está esperando Que o Fortaleza Suba o passe Em divisão Futebol grande O grupo é muito bom Muito bem recebido Já deu para ver Que não existe Validade Aqui dentro E para o torcedor Eu acho que Jogar bem ou mal Isso eu não sei Como vai ser Claro que eu vou Querer jogar bem Todos os jogos Fazer gols Ajudar muito Mas O que eu posso Prometer Disposição Entrega E sou uma pessoa De caráter TV Artilheiro